Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é mega especial porque nós temos aqui a presença da Bárbara do blog Love's Colorful. Vocês têm que conhecer o canal e o blog dela porque é maravilhoso, com o Instagram também porque tem fotos lindas. Mas agora a Bárbara mesmo vai falar um pouquinho sobre ela. Oi gente, meu nome é Bárbara do blog Love's Colorful.com. E distância pra gente não é problema, então fizemos esse vídeo juntas. E por isso que o vídeo de hoje é um collab com o tema viagem. No meu canal vou fazer um DIY de um mapa mundo e de cortiça, que é perfeito pra você grudar suas fotos ou marcar os lugares que você já foi. Então não deixe de assistir, o link pro meu canal vai estar aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. E aqui no nosso canal nós vamos fazer um letreiro luminoso com a palavra travel. Bem lindo, bem colorido aí pra você poder decorar a sua casa, seu escritório, a sala, aonde você quiser. Você também ama viagem como a gente? Sente aí no seu sofá e assista o vídeo. Você vai precisar de papel paraná, molde da palavra que você quer como letreiro, recortes de revista com tema de viagem, fita dupla face para a parede, pisca pisca de natal, spray colorido da cor que preferir, verniz, régua, cola branca, cola quente, lapiseira ou lápis com ponta fina, tesoura, estilete. Para fazer os furinhos usamos furadeira, mas você pode usar prego, parafuso. Vamos iniciar cortando as nossas letras no papel paraná. Pra isso você coloca o seu molde e corta com o estilete com o apoio de uma régua. Corte com cuidado e com tranquilidade pra não dar erro. Agora a parte mais legal do nosso tutorial, onde a gente vai deixar ele muito mais estiloso, bonito e colorido. Então nós vamos fazer recortes de revista com temas de viagem. Então aqui eu tenho uns nomes, Paris, Londres e também de alguns lugares. Então nós vamos agora pegar, colar tudinho nas nossas letras e depois o que sobrar pra fora é só você cortar com o estilete. Paris, Londres ou Nova York, pra onde você deseja ir? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Corte tiras de aproximadamente 5cm no papel paraná pra fazermos as laterais das letras. Você deve cortar as partes, tirando a medida, cortando e colando. Não corte todas as partes de uma vez porque não vai dar certo. Pra facilitar a colagem das tiras nas letras, marque com uma régua ou meio das tiras. Firme a letra na linha guia e passe a cola quente na parte de trás da letra. Se for preciso, peça alguém pra te ajudar a segurar. Aqui você consegue ver o porquê da gente ter que cortar, colar, cortar e colar. Porque a espessura do papel paraná também vai ter que ser contada. Nós escolhemos uma tinta spray metálica e pra isso nós passamos o verniz antes pra poder dar uma base. Porque o papel paraná, ele puxa muita tinta. Então assim a gente deu umas 3, 4 demãos. Depois de bem seco, nós batemos a tinta spray da cor que nós escolhemos, que foi esse vermelho metálico. E batemos apenas 2 demãos. Sabe o molde que a gente usou pra cortar as nossas letras? Agora a gente vai usar de novo para podermos fazer as marcações dos furinhos. Então eu usei um espaço de 4 em 4 centímetros entre os furos. Mas ele vai de acordo com o que você preferir, o tamanho da sua letra. Para fazer os furos nós usamos a furadeira. E a gente usou a broca para madeira. Como eu disse lá no início, você também pode usar um parafuso ou um preguinho pra poder fazer esses furinhos. Ah, lembrando se você é criança ou adolescente, peça ajuda a algum adulto, aos seus pais, pra poder te ajudar. Se você quiser colocar o seu letreiro luminoso na parede, aí vai uma dica. Nós fizemos uma base com papel paraná também pra poder colocar atrás. Cortamos aproximadamente uma tira com 2 centímetros e fizemos as partes de cima e de baixo de cada letra. Passamos bastante verniz para aderir melhor a nossa fita dupla face. Agora é hora da gente pegar o nosso pisca-pisca, que dessa vez não vai na árvore. Mas a gente vai deixar as nossas letras muito lindas com eles. Colocar as lâmpadas dentro dos furinhos. Pra isso você tem que escolher qual lado você vai querer que fique a sua tomada. Se for pelo lado direito da palavra, inicie então colocando as luzinhas pelo lado esquerdo. E vice-versa. Onde o fio passava de uma letra pra outra, fizemos um corte em V pra o fio passar ali e não dar volume na parede. E é isso, gente. Está pronto o nosso letreiro luminoso. E agora você pode ter um pra chamar de seu. E aí, curtiram tanto quanto nós? Estamos apaixonados pelo resultado. Achamos que ficou muito lindo e muito estiloso pra decorar a nossa casa. Por enquanto nós vamos deixar na nossa escrivaninha, porque a gente vai pintar a parede. E nós vamos deixar então pra colocar na parede depois. Gostou desse vídeo? Então já clique no joinha pra gente poder saber. E quer ver a Bárbara aqui de novo fazendo colaboração com a gente? Então deixa aí nos comentários. Por aqui devem estar os nossos rostinhos lindos e apaixonados um pelo outro. É só clicar ali pra você se inscrever. E também não deixe de ativar as notificações. É só depois de você se inscrever, você clicar no sininho que está tudo certo. E corre agora lá pro canal da Bárbara pra você poder ver o tutorial lindo que ela fez. Só você clicar aqui no card ou no box de informação. Um beijo!